Depois da paralisação de dois dias, uma paralisação de advertência, os servidores do DETRAN voltaram às atividades nesta quarta-feira. E o resultado é este aqui, uma grande movimentação na sede do departamento de trânsito. Quem tinha serviço agendado para os dias 17 e 18 ficou prejudicado, mas o diretor-geral garante que esses usuários vão ser atendidos em breve. Aqueles que tiveram prejuízo de agendamento de prova prática e outros agendamentos do DETRAN serão encaixados com a maior brevidade possível. Essa é a nossa orientação, estamos com os serviços regularmente sendo prestados. A paralisação foi para forçar o órgão a apagar um reajuste acordado em 2013. Depois do aviso, o sindicato anunciou agora uma nova paralisação. Dia 26, 27 e 28 deste mês, todas as atividades do DETRAN, como também do interior, nos postos de serviço, nada vai funcionar como dessa vez. Os pleitos da categoria, é bom que se diga que nós sempre estivemos aberto a conversação, entendemos que não havia a necessidade dessa paralisação, porque quem perde é o público, é aquele usuário que precisa do DETRAN. E os servidores sempre tiveram acesso à diretoria-geral e a diretoria-geral sempre encaminhou o que era de competência da Secretaria de Administração para a Secretaria de Administração. Esse pleito de enquadramento está tramitando na Secretaria de Administração e nós estamos aguardando uma resolução desse processo.